Não, não. O que vai gravar? Sério? Você tá gravando já aqui? Vou gravar. Eu preciso de vídeo, cara. Mano, eu só tenho vídeo de Clash Royce. Eu preciso de vídeo, mano. Pelo amor de Deus. É, cara. Eu só vim por causa disso mesmo, cara. Não, você é legal, cara. Mas eu acho que dá view no teu canal, né, meu parceiro? Tem que dar view, mano. Tem que render, tem que render. Eu sou o melhor. Eu sei que eu sou o melhor. Eu só paro de postar a Rainbow quando o Rainbow me rendeu os... Quanto que a gente pagou nessa porra aqui? 100 reais? 110 pratas. 110. Quando ele me der 110 reais de volta... Chica na boca. É das minhas contas. As 100% inscritas, cara. Porra. Ah, eu vou te falar, hein. Vida longa Rainbow Six no canal do Vini e tal, hein. Vida longa. Eu ainda vou pegar aquele... Aquele vídeo que eu postei com o Jelly. Que eu peguei e fiz o... O bagulho do Clash Royce ficando na bateria lá. Vou repostar aquela porra de novo. Ah, não. Tá de caô. Lembra que você fez do piano e eu fui no... Ah, mano. Mas porra, não reposta aquilo não, mano. Que vergonha, velho. Eu vou repostar, mano. Eu vou repostar amanhã, velho. Ah, não. Dá like lá, dá like lá. Vai repostar isso amanhã? Não, tô zoando, cara. Vou não, vou não. Vamos encontrar a bomba. Relaxa, rapaziada. Galera que tá assistindo esse gameplay aí falou que a gente tá muito... Desunido. Galera, é por um motivo... As pessoas normalmente não podem gritar muito. Só ouvir isso. Só eu, né, cara? Eu só... É uma bicha louca. Por exemplo, eu... Eu só gravo com eles mesmo porque... Eles dão um view, mano. Fora isso... Não, só grava que a gente paga você. Cala a boca. Fala a verdade. É verdade, desculpa. Cala a boca. Paga cachê mensalmente pra esse viado aí. E esses... Quanto é que é o cachê? Só pra saber, né? Um e cinquenta. Quanto que é o passe de ônibus aí na sua cidade, mano? Quanto que é o passe de ônibus aí na sua cidade? Passagem, mano. Que nem é passe de ônibus. É passagem, não, parceiro. Quanto que é, mano? É carteira, seu bosta. É três e oitenta. Porra, bicho. É cara, hein? Porra, eu achei que aqui era cara que nem real. É barato, não. Então eu vou aumentar seu salário, hein, Jélio. Fez que vem você ganha três e oitenta aí pra poder andar de ônibus. Vai, vamo lá, fião. Cuidado. Vai dar uma coisa aí. Opa. Ah, botaram a C4. Pô, mas a parada é lá do outro lado, mano. O segundo já foi. Não, é aqui, amorzão. Não, eu tô falando com o Jélio, mas ele botou a C4 do lado de casa. O segundo já foi. Ó o Glass! Ó o Glass comendo. Pô, o Glass ficou bom, hein, Jélio. Ele ficou com o bagulho amarelo, mostrando onde estão os caras aqui, mano. Ficou bom pra caralho. É mesmo? Sim, mano. Tô falando sério, velho. Deixa eu jogar com ele, depois eu jogo. Tô atraindo o cara só. Tô vendo se ele aparece. Porra, ele apareceu do outro lado. Aonde que ele apareceu? Eu não sei onde ele estava, mas ele deu um cheiro aqui. Tem que tacar a bomba, velho. É o Didi, Didi. Planta aí, porra. Tá isso aí! Ah, Vini, vai te ferrar, maluco. Seu merda. Eu que tava derrubando o cara, seu lixo. Eita, cara. Mó lixão, bicho. Mó lixão, bicho. Morri, mano. Roubei mesmo, foda-se. Roubou na cara de pau, bicho. Roubei mesmo, foda-se. Tá fácil. Ele tá lá na academia, no fundão da academia lá. Atrás das coisas aí. Puta, aqui, opa. Ah, bem feito, tem que ter te matado, seu merda. Ficar passando na frente ainda. Cara, lixo, velho. Ah, mas isso é o pior time que tem, mano. O cara não tem a capacidade de matar e fica jogando a culpa nos outros. Ah, pela merda. Eu não tenho. Quem derrubou o cara fui eu. Tu foi e roubou a kill com o teu blaze aí, seu merda. Ah, que lixo. Roubei a kill mesmo. Roubei a kill mesmo. Eu não tô nem aí. É, eu sei. Todo mundo sabe que você roubou, cara. Já ouviu que você atirou no cara, o cara já tava deitado já, seu merda. Ai, mano. É. Ai, sensacional, velho. É, muito sensacional. Que é isso, amigo. Você é incrível. Você sabe que você é o melhor, cara. Não, eu não sou o melhor, não. Se quiser me matar nessa partida, eu deixo você me matar, cara. Porque eu roubei só aqui. Não, não é assim, cara. Vamos fazer assim, então. Eu vou derrubar um cara e você vai e mata. Perfeito, Boni. Se ferrou, Boni. Se ferrou, bem feito. É, Didi. Eu vou derrubar um cara e você vai e mata, beleza? Ah, é o mínimo que você tem que fazer, né, cara? Demorou, demorou. Eu só acho que é o mínimo. Demorou, então. Vou fazer isso, hein? Tá. Parará. Parará. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Parará. Tch, tch, tch. Pô, hoje foi mó estranho, mano. Mó galera colou lá na minha live. Vocês não tinham nada pra fazer, não? Tirando o Didi, que sempre cola lá na minhas live, é o mó parceiro. O Gery colou. O Flex colou. Mas eu sempre colo. O Molizane comentou lá também. Molizane. Tu não cola não, Gelli. Mas pode ser o curso. Ah, tá bom. Então eu não colo não. Não colo não. Eu sou um bosta. Naquela hora eu tava... Você encontrava sempre o Gelli na sua live, né? Na minha live? Ah, não lembro não. Ah, não lembro. Agora não lembro. Ah, sério que não. Gelli comenta no canal. Tu nem fala o Gelli na maldade não, mas não lembro. Nesta mente. Ah, bô. Acho que foi uma vez, acho. Uma vez. Reponto o carregador! Aliás, foi igual. No chat que a gente tá falando, cara. Quem é que vai abrir? Sim, eu comento sempre, mano. E você sempre fala assim... Ah, o Gelli tá assistindo aí a live aí. O Vinicius hoje falou assim... Ah, o merda do Gelli tá aí, mano. Sai de conta. Não, mas é verdade, mano. É difícil você pular na live. Tá bom, moleque. Tá bom. Quando eu não olho na live de vocês, eu pergunto o nosso. Não é nunca. Tá piadeiro, mano. Obrigado. É piadeiro? Que legal, cara. Ó, tá ali, Gelli. Vai, Gelli, Gelli. Vai, Gelli, Gelli. Ah, eu falei. Pô, você não falou o suficiente, amigo. Você falou assim... Vai abrir a garagem. Aí eu teria corrido. Mas você fala... Vai abrir ali, mano. Aí eu achei que tinha aberto do lado. Não é livre. Aí o que você fez? Você me matou, né? Obviamente. Batei não. Você que é burro, se você fez pra morrer. A culpa foi sua. Não, senhor. A culpa foi sua. Ô, o Pedro. Ele tá morrendo lá, galera. Quem? Revolta o novo carregador. Pô, mó galé. Vai, Gigi. Vai, Gigi. Vai, Gigi. Caralho, mó galé ali já, parceiro. Esse é o último agente aliado. Tá tudo... Ah, não. É o Didi. Didi, tá pra esquerda. Tá todo mundo dentro. Caramba, viu o cara, bicho? Tá todo mundo dentro já, mano. Já me deu um headshot, mano. Olha isso. O cara tá de escudo, amor. Não, eu sei. Eu sei que ele tá de escudo. Mas, caralho. Olha isso. Porra, tá panguando. Como ele me deu um headshot, viu? Ele tirou na minha barriga. Ah, mas... Nossa. Eu, hein? Tá bom, esse jogo. É engraçado que esse jogo, você atira na cabeça, tu não mata. O cara atira na barriga e é headshot. Deixa eu pegar o Glazer aí. Deixa eu pegar o Glazer aí. Maravilhoso. Deixa eu ver. Já viu... Ô, Didi, você sabe qual que é um filme que até que a Angelina Jolie, mano, que o cara atira assim, faz um bagulho com a arma, aí a bala vai, faz curva assim, passa um... passa o trem. É o Procurado. É o Procurado, isso. Já viu, Didi? Muito ruim esse filme. Nossa, nada... Ela é a mãe de um maluco, né? Você precisa utilizar seu drone pra locadinho. Muito bom, sim. Não, ela é a mulher, sei lá. É do mesmo cara que faz o... O Logan nos filmes. Ah, é? O Logan novinho. O Logan não, perdão. O Logan não. O Charlie nos filmes. Ah, é isso aí mesmo. É, se falou o Logan, foi o Logan. É, não, não. Logan não. Porque eu pensei em X-Men. Eu pensei em Logan. Lá em cima, hein? Mas é o mesmo cara que faz o Charlie, não é ele? É ele mesmo. Dá com o multi, hein? Faltam 10 segundos. Em sessão, em 5 segundos. Ararat. Um desativador foi protegido novamente. Você deve localizar e desativar uma bomba. Obrigado. Fica na... Fica na... E o Glass agora, ele faz o que? Ele marca as pessoas ou tem que jogar a granada de fumar? Não. Se você... Quando você mirar e você ver alguma pessoa, a pessoa vai ficar amarela no... no seu... no seu negócio. Você vai ver quando você vê ela. Tem que ver alguém pra você entender o que eu tô falando. Caralho, faz 10 anos que a gente não joga essa porta. Bora... Coitado, jogou uma porcaria. Vocês acharam uma bomba. Entendi agora. Entendeu? Ficou bom, né? Entendi. Ô, Didi, o cara tá no cantinho aqui, Didi. Aqui, ó. Aqui, ó. Peguei. Tá, daqui já sai o que entra. Ele vai chegar de pra fora aí. Cuidado, hein. Eu vou dar três pipocos na cara dele. Isso, dá três pipocos na cara dele. Não, ô, desgraça. Nossa, agora eu vi o amarelo, mano. Tá muito top isso, velho. Caraca, Vini, é muito da hora isso. Sim, mano, é muito top, velho. Deixa eu entrar lá e já correr com essa porcaria amarela, mano. Isso é louro. Deve estar no banheiro. Ele tá lá embaixo, pô. Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. O Vini lá embaixo. Ah, não. Mata não, mata não, mata não. Deixa ele vir, deixa ele vir. Vai morrer no Claymore. Vai morrer no Claymore. É o cacete. Eu vou pegar aqui. Vai ser a ruim. Caralho. Vai cair o teu, Claymore, seu desgraçado. Aqui eu pego aqui. Ah, o cara tá se fazendo lá no... Olha que da hora, Didi. Mentira. Tá roubadão esse play, hein. Não, ficou muito bom, velho. Ficou sensacional, mano. Tá roubadão isso aí. Aquela hora que eu peguei o glass, eu ficava vendo só por aí. E na fumaça também, mano. Você consegue ver os caras amarelão assim, ó, e a fumaça na frente. Aí não, pô. Ficou roubadão esse glass aí. Ah, ficou da hora, velho. O nego deve ter odiado. Porra, ficou top demais, né. É, pro competitivo, o nego deve estar odiando isso mesmo. Ah, mas eu acho que os caras... Ah, mas os caras de competitivo não usam essas porras, não, viado. Os caras... Pô, o esporta muito fácil. Imagina, o cara tá quietinho num esporte parado, o cara mete a mira e amarela o cara. Não, mas é... Numa fumaça, mano, você esmolca tudo ali, vai plantar alguma coisa assim, já era, o cara fica só... Não dá tempo de um mirar assim, entendeu? Igual a gente faz, ah, mirou, atirou. Não, lá eles já estão atirando enquanto mira já. O bagulho é doido. O cara nem mira pra atirar, filho. Nem mira, ele atira solto e... Defenda a localização das bombas. Pô, que merda, que merda. Nossa, que merda, velho. Uma merda. Merda. É uma merda. Gamer, colocando arame esfarçado. Bora, moleque. Bora, moleque. É engraçado que tá vindo os mesmos lugares para os dois. Uma desfacada. Ah, é desfacada. Eles podiam inventar novos lugares no mesmo mapa, ia ficar bem legal. É. Boa, boa, boa. Geli, reforça aqui onde eu tô. Ah, reforça aí não, Geli. Reforça aí não, galera. É bom pra jogar uma biriba ali, ó. Joga aí, então. Não tem, não tem o Didi. É, quem joga biriba aqui. É aqui, ó. Aí que não fica exposto, não, se os caras não terem empurrar. Pô, colocaram... Ah, que merda, mano. Não é pra colocar ali, não. Putz. Acabaram com o meu spot. Joguei sem colete, hein, Geli. O verado. Tem alguém sem colete. Ah, eu mesmo. Ah, mas agora tá num lugar muito ruim. Deixa eu pra lá. Tá subindo aqui, ó. Ô, Geli, tá aqui no meinho aqui, ó. Aonde? Ah, deixa eu ver. Cadê? Aqui na frente, ó. Aqui na frente, é. Você meter no corredor, os caras vão pegar. Eu acho que é o Glass que tá ali, mano. É o Glass, tá miradão. Ah, acabou, Geli. Ah, vou meter a cara ali, Fof. Aí, Geli. Tem a janela aberta do teu lado. Acabou a gente foi, mano. Ah, Ash. Aí, aí, aí mesmo, Vini. Esse cara, é, tá onde? É, ele, ó. Pô, drone explotando. O nego fica, pô, alucinado com... Matar, nem olha se tem drone, nem nada. Matei, caralho. Ah, que isso? Joga a mão. Pô, dei um pré-fire no cara, o cara ficou até puto. Olha isso, mano. Olha ele, parado igual a estátua, mano. Que isso, mano? Nossa. Caralho. Ó, o cara tá falando comigo, velho. Canal, velho. Que caralho? Se inscreve lá. O que ele falou? Entendi.